Mais os amarem cascos são loucos, são loucos como nós ainda somos, e amam como nós também amamos. São jovens como nós também já fomos, namoram como nós já namoramos. Trazem na boca, em cada beijo um grito, grito de amor, que o seu amor ilune. E o mar de cabana é tão bonito, quando se tem as malas e juventudes, movimentos de prazer na vida há poucos, breves como cantar de provínia. Deixos amados em paz porque são loucos, são loucos como nós vamos adivinar. Deixos amados em paz porque são loucos, são loucos como nós vamos adivinar.